Silmara, o que estava acontecendo com a sua filha? Ela sempre foi saudável, né? E desde o ano passado, desde outubro, ela começou a ter convulsões, do nada. E os médicos deram anticonvulsivo para investigar a causa. E nessas investigações, tinha lesões e a água só crescendo e aumentando. As convulsões eram tão fortes que chegou o ponto dela quebrar um osso do braço, que ninguém conseguia segurar. Quando foi em maio desse ano, ela entrou em mal de coma no Hospital Beneficência Portuguesa. E o neurologista falou que ela tinha algo que estava disseminando, desde o pâncreas, um pedaço do fígado, e outras partes. E o cérebro dela estava todo tomado. E nessa última convulsão, ela teve vários tipos, vários não, três tipos de convulsões em um só momento. E nisso ele disse que não esperava muito. Ele deu algum diagnóstico? Qual era a doença? Eles estavam falando, desde o ano passado, que ela estava com um câncer disseminado, disseminado em metástase. Um câncer já espalhado no corpo. Desde a cabeça até o pâncreas. É, começou no pâncreas e disseminou para o corpo todo. E nisso, ela entrou em coma, induzido no dia 26 de maio desse ano. E do dia 26 de maio, os médicos só davam as piores notícias para mim. Que o intestino dela já tinha parado, o abdômen estava bem estendido, não conseguiam tirar ela do tubo, porque tem que diminuir a sedação, várias coisas. E eram as piores notícias. E uma médica falou para mim, Força, mãe. Força para a família. Não deram esperança alguma? Não. Aí, nesse momento que ela falou força, eu só pensei no altar. Você já era da igreja? Sim. Mas, assim, vou confessar, não era muito de fazer votos. No momento de toda a minha angústia, eu tive dúvidas, eu chorei, mas eu vim para o altar. E toda a minha família falava, o que está acontecendo? Eu falava que ela estava bem, mas não era isso. Porque eu estava aguardando alguns exames, mas os médicos já não davam mais esperança. E chegava no hospital, eu levava água consagrada. Quando eu não podia entrar, não podia, né, na realidade, mas eu ia com a água consagrada e orava. Pedia para que Deus estivesse capacitando os médicos, curassem a minha filha, tirassem todo o espírito de morte daquele momento que estava passando. No momento que eu fiz o voto, foi muito forte. Os médicos não entendem. Porque, assim, ela entrou no dia 26. Uma semana depois, praticamente, do momento que eu fiz o voto, os médicos descartaram a possibilidade de uma metástase. No intervalo de 10 dias, o cérebro dela regenerou totalmente. E, assim, eu tive duas palavras médicas. Um, ele falou assim, eu creio em Deus e a Taluana é um milagre. O médico falou isso? Sim. Quando viu a situação que aconteceu com ela. Sim, do antes e do depois. E tanto que um dos médicos do Hospital Beneficência Portuguesa, ele falou que ia levar o caso dela para o congresso, porque a melhora dela foi muito franca e significadamente rápida em um curto espaço de tempo. Entendeu? Então, ele mostrou para ela a foto do antes e depois. Foi muito forte, porque o cérebro dela estava com muita água. E o mais forte de tudo isso, que ele falou que pelo tamanho da lesão, da água, de tudo, o intestino dela voltou a funcionar muito rápido. E ela voltou sem lesão, a fala voltou rápido, movimentos total, não afetou nenhum movimento dela, né? Tipo, regenerou total, total, total. E aí? Como é que você está? Estou ótima. Nasceu de novo? Sim, fiquei 14 dias em coma, cheguei no hospital em coma, e os médicos já diziam que eu não ia acordar. E que se eu acordasse, eu não iria falar, eu não iria andar. E teria alguma sequela, né? Que o que aconteceu comigo era impossível de acontecer, na verdade. O médico falou isso? Sim. Ele falou que o tamanho das lesões que estavam no meu cérebro não era possível. O meu corpo não teria força para se regenerar sozinho. Eu não falaria, eu não andaria, ou o que os médicos estavam esperando realmente é que eu morreria mesmo, que eu não acordaria do coma. Eles falaram que realmente, eles falaram essa palavra, que era uma coisa impossível de se acontecer. E quando eu tive o retorno no neuro, depois dos 41 dias que eu fiquei internada, que eu tive o retorno no neuro, ele realmente não acreditou que eu estava ali na frente dele, que ele, como estudo e todo o conhecimento que ele tinha, né? Do conhecimento da ciência, conhecimento médico, que aquilo não haveria possibilidade. De eu estar ali na frente dele, com o meu raciocínio saudável, com eu andando normalmente, com nenhuma parte do meu corpo lesionada, né? E também com a fala, os movimentos todos assim, isso daí não seria possível. E ele, como médico, falou, ele falou, realmente, você foi um, né? Foi um caso que realmente marcou minha vida, que a ciência teria que estudar o meu caso, porque não seria algo possível, e que realmente eu sou um milagre, porque ele falou, eu sou médico, mas eu tenho que admitir que você é um milagre de Deus. Ele quis dizer que, pela medicina, eu não teria mais jeito, entendeu? Eles não teriam mais o que fazer. E ele, como médico, admitiu que realmente eu fui um milagre por estar ali na frente dele, e por ter saído dessas sem sequelas, né? Porque eu voltei a andar muito rápido. E tudo isso em meio a uma pandemia, correndo risco no hospital. Mas Deus é grande. Deus abençoe vocês.